Vamos conversar com o Guto nessa manhã, acompanhando de perto o que acontece nas redes sociais. E o Guto vai começar hoje contando pra gente sobre o Defenda o Livro, que é um movimento que aparentemente ganhou força nas redes, né Guto? Conta pra gente, bom dia. Olha, Barão, vamos falar de uma semana com uma rede, vamos dizer assim, um pouco mais saudável. O que a gente chama de saudável nessa rede? A gente teve uma série de assuntos, a gente não ficou monoassunto. O que a gente tem que saudar? A gente fala às vezes tão mal das redes, só que chega num momento que a sociedade civil se junta em uma rede social como o Twitter, bomba um movimento como Defenda o Livro contra a taxação de imposto do livro, é pra lá de saudável que a gente comemore isso, Barão. E o bem interessante é que isso é muito interessante porque, primeiro, ele aumentou ontem a busca de livros em Google e Marketplace 2% em relação ao volume total. Ou seja, mesmo que fosse alguém vendo uma capa de livro pra dizer que tá postando o que leu, já é extremamente positivo, Barão. Assim, houve uma busca ontem de títulos, de o que as pessoas preferem, que a gente tem que ler mais. Teve um movimento bem legal e o que é interessante? Saiu daquela coisa de bolha lá do A e lá do B. Ainda que o volume maior disso, 65%, seja em perfis que você conseguia identificar como oposição e 35% como situação, não foi um assunto que dividiu como a turma da cloriquina e a turma contra a cloriquina. Ou seja, foi interessante ver isso, tá? Mas é claro, Barão, Carla e ouvintes, que às vezes tem pergunta, tem resposta que você acha que alguém tá brincando de troll. E não é isso. É gente que tem desejo de expressar contrário a livro. E com orgulho da ignorância. Isso chega quase a 2% o volume de pessoas que ontem criticavam o livro e falavam, olha, tem que botar imposto mesmo, pra que vocês querem livro? Hoje tem Kindle. E uma série de coisas que não faziam o menor sentido que você via. Não era troll, era aquela vontade de participar e criticar. Mas foi pra lá de positivo essa tarde, esse movimento que bombou no Twitter e ganhou algumas outras redes da sua forma de pessoas brincando, fazendo enquetes, qual é o livro da sua história, qual é o seu melhor personagem. Foi pra lá de interessante, Barão. Guto, você falou sobre pessoas que têm esse orgulho da ignorância. Mas muitas vezes a gente entra ali nas redes e se depara com assuntos, com nomes, com temas, com termos. E a gente não tem a menor ideia do que se trata aquilo. E se sente muito ignorante, né, Guto? Carla, maravilhosa colocação por uma questão. Você pode ser a pessoa mais sábia, mais generalista. Se você olhar, às vezes, assuntos de trending tops ou o que está acontecendo, não é ser aquele elitismo. Não, eu não discuto o Big Brother. É normal que você vai encontrar uma série de assuntos. Por exemplo, ontem teve no Twitter um ator chamado Pedro Pascal que estava bombando muito sobre ele. E o que aconteceu? Como era uma coisa talvez restrita, quem liderou foi um dos índices mais procurados no Google. foi o nome dele, porque a pessoa via, não conhecia, é natural. Então, a gente, hoje em dia, tem ferramenta de procurar. E tem outra coisa, segura a ansiedade. Vivemos um mundo com tanta informação que, às vezes, querer saber tudo, você vai acabar não sabendo nada. Tem que momento você tem que entender. Epa, isso é uma série que eu não entendo. O que se trata? Ou seja, não é ficar naquela ansiedade, digamos, quase reversa do orgulho do ignorante lá. É o cara que fica naquela, eu quero saber tudo. E vai se informar. Você vai pirar, porque são muitos universos hoje que a gente vai tendo que conviver, Carla. Extremamente interessante sua colocação. O que mais me chama atenção é sempre o pop coreano, né? Toda hora aparece ali um BTS, alguma coisa da vida que fala, gente, o que é essa galera aí? E um público impressionante. Fala, Guto. E o que eu tenho que te cortar? Eu tenho uma filha de seis anos que estava vendo palavras em coreano, porque ela falou eu gosto muito de K-pop. Ponto. Seis anos. Você fala, ah, vamos estudar mandarim. Não, não, eu quero estudar coreano, porque eu gosto de K-pop. E como eu tenho uma relação próxima em relação ao trabalho, em relação à Coreia, é muito engraçado, porque nunca havia passado nada para ela. É entender um universo que crianças expostas aos canais de cabo, aos canais abertos, ao YouTube, ou a qualquer momento, ou própria escola, vai estar entrando num universo que você não conhece. E no passado, Barão, foi assim. A gente tinha cantor infantil, que o adulto às vezes só conhecia quando ia comprar um disco. É normal. É que a gente teve um momento que foi tudo tão inundado que a gente se sentiu no dever e na obrigação de saber de tudo. Mas, repito, K-pop em relação a essa nova geração aí é uma coisa impressionante, Barão. É alguma mágica que eles descobriram na cor, nos sonhos, e eu ainda não descobri o algoritmo. Mas eu lhe digo, é uma coisa para dominar culturalmente, porque a juventude aí está gostando muito, muito, muito. E, repito, gente que não conhece necessariamente o que estão cantando. Não são só os K-pop cantados em inglês, tá, Barão? É uma coisa assim. Impressiona a qualidade que eles têm para falar com essa gente. Não importa se não fala comigo, com você, com a Carla, o convite. A gente tem que, às vezes, dar uma entendida por que aquela criança está curtindo aquilo. É interessante, é vivo. É. A estética, ela é até comum, né, ao mundo pop, mas é diferente, por exemplo, da nossa geração. É uma estética, né, um tanto quanto diferente. Ô, Guto, mas vamos puxar aqui para o assunto do esporte, né? Futebol, tradição nas noites, acompanhar o futebol e também acompanhar as redes ao mesmo tempo. Isso é tendência, não é? Como é que é? Carla, não é só o futebol. Isso a gente já vem monitorando há mais de cinco, seis anos e só cresceu o hábito do que está passando na televisão e o que vai para a rede. Aqui na casa mesmo tem o Masterchef, que em dia de Masterchef, se prepare que a rede vai estar inundada de Masterchef. Em dia de rodada de futebol, a rede vai estar inundada de futebol. Fato, fato, a gente tem que compreender que tem uma dinâmica ali que já está ficando quase como tradição. Quebrar um pouco isso é quebrar paradigmas, mas o cidadão ver televisão compartilhando o evento ao vivo, seja uma novela, seja um filme, mais ainda eventos que sejam como esporte, com o celular na mão para interagir nas redes, não é mais tendência, é fato. É fato que as emissoras já compreenderam isso e todo mundo já entendeu. Não existe só mais um ponto. A gente mesmo aqui, fazendo um programa por uma plataforma, sendo visto em duas ou três plataformas, sendo ouvido da rádio da forma tradicional e depois ainda sobram os repiques nas redes que você possa estar ouvindo. Ou seja, é conteúdo que vai sendo dissipado de todas as formas. E com a Arena não seria diferente. O que chamou a atenção ontem, Carla, é que para uma rodada sem Flamengo foi uma rodada que teve 15% maior de volume. Se é porque o Neymar e o presidente Bolsonaro estão muito quietinhos e deixou com que as pessoas pudessem agir normalmente, o que se trata, eu não sei. Mas ontem foi uma noite de futebol 15% maior do que o tradicional. E isso é um número muito alto, sobretudo quando, sem nenhum elogio, eu não sou flamenista, não falo isso com nenhum calor de paixão, pelo contrário, eu lhe digo, de noite que não tem Flamengo, as redes do futebol tendem a cair um pouquinho quando o Flamengo é presente, que é quem gosta do Flamengo e quem é anti-Flamengo acaba que mobiliza da mesma forma que quando o Corinthians está por cima também acontece. Inevitável, né? Agora, ontem, chamou a atenção isso, Carla. Muito volume, mais do que o tradicional. Descobriu o porquê, a gente ainda vai ficar estudando um pouquinho para chegar no porquê que bombou tanto o futebol ontem. Eu tenho uma sugestão, mas aí acho que vai ter que ser para um outro papo, porque a gente já está em cima da hora, né, Barão? Mas é saber se esses posts, eles estão ficando menos duradouros, né? Porque a partir do momento que você acompanha um programa na TV e vai postando ali nas redes, aquilo fica tão datado, né, Guto? A gente acompanha o comportamento das pessoas a partir daí. A gente faz um programa especial para isso porque tem uma vida do post e o que ele fica posterior quando, por exemplo, sobretudo quando ele toca a parte do humor. Quando ele vira meme, ele ganha muito mais força do que um comentário lapidar que você tenha feito em poucos caracteres no Twitter durante o jogo. Agora você publica um meme, você pode ser um engenheiro e se prepare que você pode ter seu momento de ter sido o grande humorista brasileiro e quando você vê o cara, pô, eu tive 4 milhões de compartilhamentos pelo meu assunto e não era um humorista. É a gente entender que isso é uma realidade que a gente vai estar convivendo no dia a dia. É, tem post que envelhece mal também. A vida do post é um ótimo tema, né, Barão? A vida do post. A vida do post. A vida do post. E o post tem memória, né? O pessoal pode pegar ali que você escreveu no passado. Tem memória. Opa! A memória do post é o print. O print é uma coisa assim que é assim... O print é eterno. O print é eterno. O print é eterno. E, Barão, como a gente está em cima da hora, só dois pontinhos para a gente finalizar. Uma, isso você vai estar vendo na sua rede daqui a pouco e é inevitável por uma razão. Ano Novo Chinês. As buscas de Ano Novo Chinês de ontem para hoje aumentaram desesperadamente no Brasil, em especial em São Paulo, talvez pelo tamanho, globalização da cidade e como amanhã é o Ano Novo Chinês. Então, nas suas redes, se você estiver olhando o calendário, qual é o seu signo chinês, entendam. É normal que você comece a ver isso. Vai ser tradicional. Vai ser natural. Agora, importante, Barão, eu achei interessantíssimo isso, que locais de vacinação em Rio e São Paulo estão sempre sendo procurados, desde que começou a história da vacinação. Agora, me chamou a atenção foi o crescimento essa semana sobre em São Paulo e Rio de Janeiro. Sintomas da Covid, que é uma coisa que a gente já está há um ano, já ouviu falar, e a tal da Nova Cepa, que cresceu 3% de busca da semana anterior para essa semana. Ou seja, por que falar de Covid? É um assunto que a gente ainda está durante uma pandemia, a gente está vivendo numa pandemia e aprendendo a viver, mas entendendo. É, estamos no estágio de pandemia com muita gente morrendo. Então, é natural que esses assuntos orbitem as redes, ainda que outros assuntos consigam ganhar o seu espaço, como foi o futebol, como foi o defendimento, mas entender. A gente está com máscara na cara, Barão. E é inevitável que o Covid esteja presente. Meu horóscopo, o meu signo é o galo, no horóscopo chinês. É, e agora começando o ano do boi. Não precisa que eu dei a música rapidinha aqui. O ano do boi está começando. Guto Graça volta na semana que vem conversando com a gente, decifrando as redes. Grande abraço, Guto, até mais. Beijos ou em qualquer edição extraordinária, pode chamar que estamos aqui. Beijos a todos e vamos ver o vídeo.